Ambulância. Routes de falésia 8. Malcom. 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 Eu perguntei o seu preço. O que é isso? Esse aí é um cara que pode se interessar pelo serviço. Ele vai fazer. Para o meu chefe, você é o cara para o serviço. O seu chefe está enganado. Duas coisas que deve saber sobre o meu chefe. Ele nunca se engana e não aceita não como resposta. Bom, é uma primeira vez para tudo. Bom, não desta vez. Você não quer fazer isso. Você não está em condições de dizer o que eu quero ou não fazer. Você tem 10 segundos para mudar de ideia. E você tem 5 segundos para tirar a mão daí. E você tem 5 segundos para tirar a mão daí. Malcom. 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 Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?